Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para vocês que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos forem lançados, chegarem você em primeira mão no vídeo de hoje, vim aqui apresentar para todos vocês a moeda de R$ 1,00 do ano 2015 comemorativa dos Jogos Olímpicos Rio 2016 da modalidade Vela apresentar defeito que faz com que essa moeda seja diferenciada e muito colecionada por colecionadores amantes de defeito essa moeda aqui é feita no material de aço inoxidável no núcleo, aço revertido de bronze no seu anel ela tem um peso de 7 gramas, diâmetro de 27 milímetros, espessura de 1,95 milímetros o seu bordo é um bordo intermitente, parte da moeda é lisa e metade serrilhada o seu reverso é padrão moeda, quando ela é verso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo aqui do anverso para o reverso, o seu diferencial nas moedas olímpicas é a palavra Rio 2016 com esses cinco anéis, você alinha ele em linha reta, dá o giro nesse sentido no eixo vertical de cima para baixo, se a palavra real e seu valor facial sai nessa posição ela se trata do seu reverso comum, do reverso para o anverso observe que o seu anverso está na posição normal, o que é de se esperar nas moedas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 a sua tiragem é uma tiragem de 19 milhões 980 mil moedas fabricadas para entrarem em circulação com um acréscimo de 20 mil produzidas em cartela totalizando em 20 milhões de unidades produzidas da modalidade vela uma tiragem escassa e por esse motivo, ela sem nenhum defeito, ela já agrega valor numismático para colecionador no mercado numismático, uma peça dessa está girando em torno de 1,50 a 3 reais nesse estado de conservação que essa minha se encontra já se você encontrar uma peça dessa aqui com qualquer defeito ela agrega valor numismático para colecionadores essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda de destaque no vídeo de hoje é essa outra aqui anterior eu apresentei uma peça dessa aqui só que a matriz de cunho duplicado que é o mastro duplo o mais famoso de todos não estava bem expressivo do jeito que essa aqui se encontra a moeda em questão apresentada anterior é essa outra aqui observe que o mastro está duplicado na ponta de baixo e para minha grande sorte aqui mesmo na minha cidade eu encontrei essa moeda aqui na mão de um comerciante um dono de mercado que sempre junta moedas das olimpíadas a maioria deles junta com a esperança dessas moedas se valorizar e olhando as peças dele encontrei essa raridade com esse defeito significativo além dela possuir a duplicação no mastro aqui embaixo e também aqui na parte de cima vocês podem ver que há um risco aqui aleatório temos também a duplicação aqui na logo que é o pão de açúcar só que a palavra Rio 2016 e os anéis que representam a logomarca dos jogos olímpicos não está duplicado essa peça aqui ela já está catalogada foi catalogada no novo catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes aqui está o catálogo de erros e variantes vocês podem ver a imagem da moeda da vela duplicação aí no mastro da vela lá em cima e também aqui embaixo e também temos a duplicação aqui no pão de açúcar na palavra Rio 2016 e nos anéis da logomarca dos jogos ela foi catalogada vela mastro e símbolo olímpico duplo no valor de R$ 25 esse valor são para moedas circuladas como vocês observou essa moeda aqui ela está catalogada em R$ 25 valor de catálogo são para moedas circuladas no grupo de WhatsApp e Facebook o seu valor gira em torno de R$ 20 até R$ 50 podendo uma alteração de valor para mais porque muitos colecionadores adoram essas moedas comemorativas com defeito e essa aqui ela possui um defeito bem expressivo aqui vocês podem ver que essa pessoa que está dentro do barco não temos uma nitidez se está duplicado somente aqui nessa corda na mão aqui que está posicionado na direita ela está uma pequena duplicação mas o destaque dessa peça é o mastro duplicado uma peça significativa e é com enorme prazer que eu vim aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos vão lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau